E aí E essa é pra montagem Essa é pra montagem, bora, vem lá E aí vem! E aí vem! E aí vem! E aí vem! Joga aqui mesmo! E aí vem, joga direto assim! Não, ali não vai lá não! E aí vem pra cá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Me ajuda, me ajuda! E aí vem! E aí vem! E aí vem! E aí vem! Já travou muito! Já! Desliga lá! Desliga lá o quad! Quad ligado parado! O velho tá a ganhar! Uma garrafa de água aí! E aí vem! E aí vem! E aí vem!